Eu acordei, como em qualquer outro dia. E acordei, olhei meu telefone e duzentas notificações? Como assim? Por quê? Eu comecei a ver as mensagens e tinham meu nome e logo depois um link para um site que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu entrei no site, eu vi mulheres nuas. E aí eu me vi. Eram duas fotos. Em uma, eu estava de sutiã. E na outra, eu estava de topless. Eu fiquei envergonhada. Envergonhada e brava. Os comentários eram humilhantes, degradantes. Que eu tinha um seio maior que o outro, que o meu nariz era estranho. E o pior é que pareciam todas as minhas informações, meu nome e sobrenome, meu endereço, todos os links das minhas redes sociais, meu número de telefone. Eu achei muito perigoso. Eu não mandei aquela foto de topless para ninguém. O que me deixou imaginando como ela foi parar na internet.